Oi gente, estou na primeira fase aqui agora, e eu vou mostrar esse jogo aqui para vocês. Eu nunca jogo esse jogo na gravinha, mas vamos para a próxima fase. Vamos saber... Vamos lá. 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 Oi, você tá gravando? Tô. Oi. Fala aí pro pessoal. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente.